Olá, boa noite. O ribeirense deu um passo importante rumo à segunda eliminatória da Taça Seve na quarta-feira no Pico. Vitória por 3x7x0 diante do Pivo Vara da Croácia. O jogo foi da primeira mão e acabou com o triunfo fácil da equipa das ribeiras. Esperavam-se mais e maiores dificuldades para o ribeirense na recepção ao Pivo Vara Ozijek no jogo da primeira mão dos 16 aves de final da Seve Cup. A equipa croata chegava ao pico com o registro de 12 vitórias em 12 jogos na principal liga do seu país, mas não foi preciso esperar muito tempo para perceber que este Ozijek está perfeitamente ao alcance de o ribeirense, a o seu nível habitual. No primeiro set, então, a diferença foi tão grande que chegou a roçar o absurdo para um jogo desta dimensão, com um bloco quase intransponível, o ribeirense amealhava pontos atrás de pontos, frente a uma equipa do Ozijek que falhava na recepção de forma quase consecutiva e que até por isso não conseguia atacar com agressividade. O 25-9 diz o resto. O ribeirense começou o segundo set de novo em grande estilo. Rapidamente a formação do pico chegou a uma vantagem de 7-2, até que o pavilhão da escola cardeal Costa Nunes começou a meter água. A forte chevada que assolou a vila da Madalena do Pico colocou as atuais condições da infraestrutura à prova e foi naturalmente reprovada. Depois de uma interrupção de cerca de 25 minutos, as equipas regressaram com a mesma dinâmica. Com a inclusão de Mariana Ribicic e da Sérvia Laura Tikvik, o técnico do Ozijek conseguiu com que a equipa melhorasse, mas não evitou a derrota no segundo parcial por 25-17. As croatas JT iniciaram melhor o terceiro set, estiveram a vencer por 3-0, mas o ribeirense não precisou de muito tempo para dar a volta à situação. Com uma dificuldade assinalável de soluções ofensivas, onde se destacaram os rematos fortes de Érica e Cristin Lamey, o ribeirense acabou por conseguir pescolar para concluir o set por 25-15 e o encontro por 3-0. Dentro de uma semana a mais, na Croácia, onde o ribeirense tem tudo para garantir a passagem à ronda seguinte da SEFCUP. O treinador do ribeirense diz que a boa exibição da sua equipa facilitou a vitória. Maurício Jacobs salientou eficácia no serviço das suas jogadoras. Conseguimos, através do nosso serviço principalmente, que foi muito bem executado, dificultar as coisas. Não puderam usar a força, que é normal dessas equipes, dessas regiões. E isso facilitou o nosso bloqueio, nossa defesa. Tivemos aplicação e apenas no momento que a parada do jogo esfriou um pouco a nossa equipe. Mas depois retomamos o ritmo e comandamos o placar, o que tornou as coisas mais fáceis para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.